No meu primeiro vídeo de 2012, eu quero falar sobre a Constituição Federal. Explicar por que alguns problemas brasileiros começam justamente nela. Coloquei a letra bem maior aqui para ver se dá para enxergar. Então, o problema começa aqui no preâmbulo. Fazem a declaração, representantes do povo, blá 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 blá. E aí cometem um erro grave de colocar que, sob a proteção de Deus, isso aqui com certeza já contamina toda a Constituição. Isso aqui com certeza foi influência evangélica ou católica. E é inadmissível que você tenha uma frase dessas completamente inútil para uma Constituição que pretende criar um Estado laico. Quer dizer que revela uma ingenuidade absurda do Constituinte que, além de assumir que acredita em Deus, e além de ignorar o conceito de Estado laico, ele simplesmente ainda invoca uma suposta proteção divina que, com certeza, se existisse, o Brasil não seria como é. Outra coisa interessante é que o preâmbulo prevê uma sociedade sem preconceitos. Só que não existe ninguém que não tenha preconceitos. Como é que você vai fazer uma sociedade sem preconceitos se as pessoas têm preconceitos? É claro que alguém pode alegar que a lei vai tentar coibir toda forma de preconceito. Mas, enfim, isso aqui já é um ideal utópico. Seria muito mais fácil aceitar que as pessoas têm preconceitos, deixar as pessoas externarem esses preconceitos e garantir que elas não botem em prática esses preconceitos. Ou seja, não matem ou persigam alguém. Agora, simplesmente querer uma sociedade sem preconceitos é, no mínimo, ingênuo. Aí, aqui no artigo 5º, a gente já tem uma das mentiras da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Obviamente, isso aqui é uma grandissíssima mentira. Hoje mesmo, eu destaquei uma notícia do novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo defendendo duas férias para juízes, ou seja, coisa que ninguém mais tem. O parlamentar também tem duas férias por ano. Uma série de benefícios, imunidade parlamentar. Tudo isso aqui está na Constituição. Foram privilegiados, ou seja, todos não são bem iguais perante a lei. Ou melhor, todos são iguais perante a lei, porém, uns são mais iguais que outros. Aqui no inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso aqui é uma aberração também. Porque, às vezes, a pessoa quer se expressar, mas não quer se identificar. Então, por que vedar o anonimato? Isso aqui deveria ter sido excluído. Deveriam permitir a livre manifestação do pensamento de qualquer pessoa, inclusive anônimos. Aqui no inciso 23, a propriedade atenderá a sua função social. Isso aqui também é uma aberração. É o que eu falo. Tudo que tiver social no meio, por isso que eu chamo a Constituição de socialista, não vai dar certo. A propriedade, a gente tem que defender a propriedade privada e o dono decide o que fazer com a propriedade. Não tem essa de função social coisíssima nenhuma. Do contrário, você admite que o Estado pode, sim, interferir na propriedade privada. Então, ela deixa de ser privada. Existem exceções. Tanto é que, no inciso seguinte, a lei estabelecerá a procedência de desapropriação por necessidade de utilidade pública, interesse social e blá, 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 blá. Eu lembro, na primeira marcha contra a corrupção, uma mulher falou que esse projeto Nova Luz do Kassab, aqui em São Paulo, ofereceram para ela um outro apartamento, que é o dobro do preço do que ela tem, e ela tem que pagar a diferença. Ou seja, não só ela não quer sair do apartamento que é dela, que ela comprou, como ainda querem obrigar a fazer isso e ainda pagar a diferença de um apartamento que estão oferecendo a ela. Então, isso é a maior violação que existe do direito à propriedade privada. Bom, e aqui outra aberração constitucional. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, Por que não? Por que não pode ter pena de morte? Eu já expliquei a necessidade de pena de morte para psicopatas graves. Ou seja, a Constituição é como se ignorasse a existência de psicopatas graves, excluindo a pena de morte, né? Também não tem caráter perpétuo, ou seja, o sujeito não pode ficar para sempre lá. Então, a gente assiste uma série de casos de impunidade, onde o sujeito extremamente grave, né? Ele simplesmente sai da prisão e volta a cometer crimes. Sendo que, em alguns casos, jamais poderia sair da prisão. Aqui também é interessante, nenhum brasileiro será extraditado, né? Está protegendo os brasileiros, mas aproveita e protege corruptos, como Paulo Maluf, que é procurado no mundo inteiro pela Interpol. E graças a esse texto aqui é que ele não pode ser extraditado do próprio país. Aqui também tem outra crítica que eu faço. Ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de sentença penal condenatória. Ótimo, lindo e maravilhoso isso aqui. Só que eles se esquecem, né? Que a justiça é extremamente lerda. Então, isso aqui, aliado a uma justiça lerda, devagar, não funciona na prática. Aí, aqui no artigo 6º, direitos sociais, né? Garante um monte de direitos, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, infância, assistência aos desamparados. Ou seja, constituição assistencialista, etc. Só que nada disso é cumprido. Então, assim, é completamente irreal isso aqui. Isso aqui é motivo de piada. Por exemplo, aqui, ó. Inciso 4º. Salário mínimo tem que garantir as necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, reajustes periódicos e blá, blá, blá. Ou seja, isso aqui é uma verdadeira peça de ficção, né? Ou uma piada pronta. Porque se o salário mínimo fosse reajustado para atender tudo isso, seria mais de 2 mil reais. É só consultar aí o site do Diese. E se ele fosse ajustado para mais de 2 mil reais, de duas, uma. Se todo mundo pudesse pagar isso, geraria uma inflação enorme. Mas, na prática, haveria um aumento do desemprego, porque nem todo mundo poderia pagar um salário mínimo tão alto. E aí, simplesmente, seria o caos no país. Então, não adianta você ter esse sonho de jurista de falar, eu vou definir o salário mínimo lindo e maravilhoso, sem pensar em como a economia funciona. Seria muito melhor não ter essa definição de salário mínimo e deixar, né, desonerar os empresários, tirar inúmeros encargos e deixar que ele, o mercado, decida o salário. Isso teria muito mais chance de atingir o que está aqui, em vez de você ter um texto que obrigue, né, e que, certamente, nunca vai ser concretizado na prática. Aí, ele define piso salarial, proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Isso aqui é super genérico. É coisa de burocrata querer definir piso salarial. É o mercado que define, não é a Constituição. Décimo terceiro salário, isso aqui eu também nunca entendi. Como é que você ganha um salário por um mês que não existe, que você não trabalhou? Só que a Constituição, ela quer ser boazinha com o dinheiro dos outros, né, dos empresários. Muito bonito. Até a duração de trabalho, ela define. Duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. E ainda tem gente querendo reduzir esse limite, mantendo o salário do sujeito. Como é que você admite que o cara vai trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto? Tudo isso aqui é o que a gente critica. A visão libertária não admite esse tipo de interferência. Isso aqui é o mercado que tem que definir e o patrão com o empregado. E quem oferecer o melhor salário, né, simplesmente vai ter, vai conseguir os melhores empregados. E vice-versa, né, quem se sujeitar a melhor condição vai conseguir mais emprego. A melhor condição que eu digo, melhor condição para o empregador. E aí você vai fazendo um ajuste. Você não precisa de uma Constituição para definir o que é ideal. Cada caso, né, concreto vai dar a resposta por si só. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Também outro absurdo. Como é que você vai remunerar o repouso? Ou seja, o sujeito não praticou nenhum tipo de trabalho. Férias remuneradas, também discordo. Eu penso o seguinte, você tem que ganhar pelo que você faz. E não pelo que a lei te dá como direito. Toda vez que você cria um direito, e muita gente vai falar, ah, mas isso aqui é bom porque eu ganho mais. Só que você não está pensando no custo do empregador, no custo do empresário. Quanto isso vai gerar de custo para ele e ele vai repassar para quem? Para o produto que você, consumidor, vai ter que pagar. Então, todo mundo se ferra com esse tipo de benefício. Inclusive o próprio empregado que foi beneficiado com isso. Agora, olha esse aqui, proteção em face da automação na forma da lei. Eu lembro que outra vez eu defendi totalmente a automação, totalmente a tecnologia. E ela prevê isso, proteção em face da automação. Então, quer dizer, na verdade vai criar uma série de empecilhos para o desenvolvimento do próprio país. Toda vez que você quiser automatizar algo, trocar um trabalhador para uma máquina, você pode enfrentar obstáculos. Isso aqui é verdadeiro produto do atraso, da demência do legislador. E aqui essa parte sobre direitos políticos. Por exemplo, olha a aberração que é a obrigatoriedade de voto e alistamento eleitoral para maiores de 18 anos. Em uma democracia, nada, absolutamente nada pode ser obrigatório. Então, isso aqui já está totalmente errado. É antidemocrático essa parte. E também facultar o voto para analfabeto, na verdade deveria ser proibido para analfabeto. Como é que um analfabeto vai ter condições de votar? E olha que interessante, ela permite que analfabeto vote, porém não seja eleito. O que eu até concordo, não pode ser eleito. Não deveria poder votar também. No entanto, recente caso do Tiririca, claramente analfabeto funcional. Por que ele foi autorizado a ser eleito? Porque a justiça eleitoral tem a brilhantíssima interpretação de que a Constituição restringe a inelegibilidade apenas para analfabetos. Não analfabetos funcionais. A minha interpretação seria muito maior. Analfabeto está incluso aqui, analfabeto funcional. Seria no mínimo 70% da população brasileira. E aqui nessa parte aqui, fala o que são bens da União. Praticamente tudo, né? Lagos, rios, quaisquer correntes de água, interrenos, seu domínio, que banhem mais de um estado, etc. Recursos naturais, mar territorial, potenciais de energia hidráulica, recursos minerais, inclusive os do subsolo. Isso aqui é engraçado, outro dia eu vi um programa no Discovery, onde o Donald Trump calculava o valor dos Estados Unidos. E ele mostrou gente lá que ficou rica explorando petróleo como se fosse no quintal de casa, do lado da casa dele. Lá não tem essa restrição de falar que os recursos minerais pertencem à União. Ou seja, se eu tenho uma propriedade privada, aqueles recursos que estão no meu solo são meus. Isso aqui é absolutamente socialista, que é socializar os bens dos outros, né? Bom, e aqui compete a União, por exemplo, autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico. Ou seja, isso aqui deveria ser livre, né? Já não é. Emitir moeda, né? E assim o estado vai emitindo moeda, gerando inflação. Uma maravilha. Manter o serviço postal e correio aéreo nacional. Também deveria ser feito por empresas privadas. E aqui outra aberração. Compete privativamente a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. E assim vai. Se a gente vir numa federação, por que a gente não pode ter, por exemplo, códigos penais estaduais? Não seria muito mais inteligente você ter códigos penais adaptados à região, em vez de ter um código penal genérico para o Brasil inteiro? Isso aqui é outra coisa que não faz sentido. E aí a União pode legislar sobre tudo, né? Jazidas, minas, outros recursos minerais. Ou seja, é uma regra para o país inteiro, independentemente das diferenças regionais de cada estado. Outra coisa, a parte que ela fala dos estados federados. Você chega aqui, ó. Número de deputados, a Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do estado na Câmara dos Deputados. E atingido o número de 36, será crescido de tantos quantos foram os deputados federais acima de 12. Já cria uma regra fixa, né? Para todo o estado. E ainda até o subsídio. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei, blá blá blá, no máximo 75% daqueles estabelecidos em espécie para deputados federais. Então, aumenta o salário do deputado federal, aumenta para estadual. E aumenta para vereador e assim vai. Quando você chega na parte dos municípios, ela define baseado no número de habitantes. Então, por exemplo, 15 mil. Até 15 mil habitantes, nove vereadores. Mais de 15 mil, onze. Mais de 30 mil, treze. Mais de 50 mil, quinze. E assim vai. Já é uma regra fixa. Está vendo? Mais de 8 milhões, 55 vereadores. Ou seja, eles se arrogam, né? Uma sabedoria eterna de falar que essa proporção é suficiente. Por que que cada Câmara Municipal não pode definir quantos vereadores realmente são precisos em vez de ficar baseando no número de habitantes? Esse aqui é um critério muito pobre para você definir. Isso eu falo porque em São Paulo tem mais de 8 milhões de habitantes. A gente tem 55 vereadores completamente inúteis. Não precisaria de tanto. E aí o subsídio, né? Dependendo do número de habitantes e assim vai. Está tudo definido aqui. Tudo amarrado. Isso aqui eu falo que a Constituição ela engessa o Brasil inteirinho. Aí aqui outra piada, né? A administração pública, direta e indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso aqui talvez é o que menos exista, né? Eficiência não está no vocabulário da administração pública, nunca esteve. E aí aqui na parte servidores públicos, né? Que eu sempre falo mal. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados, blá blá blá. O servidor público está só perder ao cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Leva anos. Mediante processo administrativo, que ele seja assegurado a ampla defesa. Veja só. Mediante procedimento de avaliação periódica, desempenho na forma, blá blá blá. Ou seja, praticamente, como falar, ele não vai ser demitido, né? E assim você cria uma legião de vagabundos, né? Passaram em concurso e ficam lá pro resto da vida sem correr risco algum. No mercado você experimenta você não trabalhar pra ver o que acontece, né? Agora no setor público não. É outro mundo, outro universo. Aí olha que gracinha. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Bom, todos são iguais perante a lei, né? Só que eles podem falar o que eles quiserem, né? Não tem essa imunidade. A gente não. Por quê? Boa pergunta. E olha que facilidade. Não perderá o mandato, o deputado ou senador, investido no cargo de ministro de estado, governador, secretário de estado, sítio federal, território, prefeitura de capital, chefe de missão diplomática. Ou seja, aí vira essa farra, né? O sujeito recebe votos pra ser deputado ou senador, depois é chamado pra integrar o governo, virar ministro ou o que seja. Então, é muito fácil, é muito conveniente pra eles. E se por acaso eles deixarem ser ministro, volta a ser deputado ou senador. Senador ainda mais fácil porque é um mandato de oito anos. Então, estão tranquilos, né? Aí tem a parte de fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. E blá blá blá, como se o presidente, citando o exemplo do Lula, como se ele desse ouvidos ao TCU. Ele nunca deu ouvidos. Toda vez que o TCU apontou irregularidades, ele simplesmente ignorou. Principalmente em relação a obras superfaturadas da Petrobras, ele não tá nem aí. Isso aqui é mera perfumaria. E adivinhem quem escolhe os ministros do Tribunal de Contas da União. Então, um terço pelo presidente da república é óbvio, né? Superfácil, vai escolher gente a favor dele com aprovação do Senado Federal. Dois alternadamente, dentro de auditores e blá blá blá, né? Então, fica muito fácil. Bom, e aqui uma das maiores piadas do Estado Democrático de Direito é que o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, até aí tudo bem, só que serão nomeados pelo presidente da república. Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Essa sabatina do Senado Federal é mera perfumaria, porque a maioria das vezes que o presidente indica um ministro pro STF, ele é aprovado no Senado. Então, grande porcaria. E assim, o presidente vai escolhendo gente alinhada com a ideologia dele. Aí, você pensa, o Lula indicou o ministro Joaquim Barbosa do STF que, por acaso, é o relator do processo do Mensalão, que, por acaso, está demorando um absurdo, que, por acaso, o ministro Lewandowski, que, por acaso, também foi indicado pelo Lula, por acaso, disse que os crimes vão prescrever. Então, está tudo amarrado. Basta um poder interferir no outro. E outra coisa, o judiciário em relação ao legislativo, vocês acham que o STF vai contra o legislativo, sendo que o STF depende do legislativo para aumentar os seus salários? Então, é um troca-troca ferrado que tem no Brasil. Aí, o STJ, que está abaixo do STF, é a mesma coisa. O presidente vai indicar os ministros. Essa história a gente já viu. Aqui, outro artigo antidemocrático. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Nada pode ser obrigatório. Muito menos serviço militar. Trabalhar como mesário em dia de eleição também é antidemocrático. Ser convocado para o júri de forma obrigatória é antidemocrático. E assim vai. Segurança pública. A Constituição divide as polícias. E divide também entre policiais civis e militares. E a gente sabe que isso aqui não funciona. Nunca funcionou. A segurança é um lixo. Isso aqui parece tão lindo na teoria, né? E na prática, os idiotas não foram capazes de prever que não ia funcionar. Bom, e aí, claro, um capítulo somente sobre o sistema tributário. Essa aqui é a forma legal de como o Estado rouba de você através dos impostos. Outra aberração, né? Não poder instituir, já que vai cobrar imposto todo mundo, mas ficam de fora os templos de qualquer culto. Maravilha, né? Isso dá brecha para você abrir empresas religiosas, né? Que, na verdade, esses templos são verdadeiras empresas. E é uma oportunidade de ouro para lavagem de dinheiro. E aqui, a pior parte da Constituição. Compete a União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros. Ou seja, aqui o que a gente cansa de falar, né? O pessoal aí que gosta de jogos, paga imposto alto pra caramba nos jogos. Você vai importar um produto, paga imposto altíssimo. Como é que você vai tributar produtos estrangeiros, principalmente aqueles que não são fabricados aqui? Você paga imposto de uma CPU, um processador de computador que não é fabricado aqui? Como é que fica isso? E entre outros inúmeros exemplos, né? Carros importados e assim vai. Imposto sobre exportação. Então, isso aqui é grave, né? Ou seja, prejudicar é dar um tiro no próprio pé. A própria indústria nacional tem que pagar imposto até pra exportar. Imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Ou seja, você trabalha, né? E isso é visto como algo ruim pela União, que vai lá morder uma parte através de impostos. Isso aqui não deveria existir. Produtos industrializados. Não deveria ter imposto. Até grandes fortunas, né? A Constituição prevê cobranças. Sendo que, então, o sujeito que teve a competência de ficar rico vai ser penalizado pela Constituição. É o que eu falo. É uma Constituição socialista. Ela é anticapitalista, antimercado. Também a Constituição prevê, né? O IPTU. A gente tá cansado de pagar. Você é cobrado apenas porque você tem a competência de ter juntado dinheiro pra comprar o seu imóvel. E aí você tem que ficar pagando pra prefeitura. Muitas vezes pra nada, né? Porque o serviço não retorna. E aqui o capítulo, né? Princípios gerais da atividade econômica. Justamente onde o Estado não deveria se meter, que é a economia. Então, a única coisa que a gente concorda aqui é a propriedade privada e livre concorrência. O resto é lixo. E toda vez que você vê esse termo aqui, ditames da justiça social, cuidado. Isso aqui não existe. Isso aqui sempre estará contaminado por um princípio socialista. Vai deturpar totalmente as regras de mercado. Vai impor regras abusivas e que vão destruir o equilíbrio do mercado. Aqui, outro absurdo. Constituir monopólio da União. Pesquise a lavra das jazidas de petróleo e gás natural. Refinação do petróleo nacional e estrangeiro. Importação e exportação dos produtos devas, bases, resultantes. Blá, blá, blá. Transporte marítimo. Pesquisa lá o enriquecimento, processamento, industrialização e comércio de minérios e minerais nucleares, seus derivados e blá, blá, blá. Sempre o Estado querendo se meter no mercado. Se fosse respeitada a propriedade privada, você não precisaria disso. Cada um exploraria na sua própria propriedade. Bom, aqui sobre reforma agrária, também totalmente socialista, interesse social. Você vê que essa palavra contamina toda a Constituição. Viola o princípio da propriedade privada. Tem nada que se meter na propriedade dos outros. Aí, depois de tudo isso, direito à saúde, direito de todos, dever do Estado. Você já deve estar dando risada, né? Imaginando o sujeito morrendo em corredor de hospital, morrendo na porta de hospital. Garantido mediante políticas sociais, de novo, ó. Ó a palavrinha maldita. E econômicas que visem a redução do risco de doenças, de outros agravos, e o acesso universal e igualitário, e blá, 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 blá. E aqui, uma parte só sobre assistência social. Uma série de previsões aqui, também, para tudo às custas do nosso dinheiro, né? Aí, mais uma falácia. Educação, direito de todos, dever do Estado, da família. E blá, 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 blá. De novo, né? Você deve estar pensando na conta que você paga na escola privada. Porque educação é o que você não tem. Agora, o mais engraçado é isso aqui. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Cumprimento das normas gerais, que eles próprios não cumprem no ensino público. E autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Ou seja, nem eles comprem isso aqui e querem exigir da iniciativa privada. Aí, como se não bastasse garantir nada, né? Ainda vai falar em cultura. Isso aqui é um tapa na cara, né? Como que eles querem garantir cultura para um povo que não tem nem saúde, nem educação. Aí, essa parte aqui de comunicação social, ótimo, né? Manifestação do pensamento, criação. Não sofrerão qualquer restrição. Ótimo. Lindo, maravilhoso, né? Aí, você chega aqui no finalzinho, né? Você vai encontrar essa pérola. 224. Para os efeitos do disposto nesse capítulo, o Congresso Nacional instituirá como seu órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social. Ou seja, querem um conselho de burocratas para regular a mídia. Isso aqui é o fim da picada. Aí, a parte aqui da família, né? União estável entre homem e mulher. Isso aqui que foi uma polêmica no julgamento lá da União Homoafetiva, que o Supremo reconheceu. O Supremo simplesmente interpretou homem e mulher não no sentido literal, mas no sentido de que um casal gay, você teria também, estaria encaixado aqui nesse contexto. E, no entanto, a Constituição tem essa redação. E, com certeza, você vê a influência religiosa aí que quer deixar claro. Homem e mulher não admitindo um casal gay. Bom, enfim, o Supremo fez a parte dele e hoje a União Homoafetiva é autorizada. Claro, se o sujeito paga imposto, quem tem que se meter na vida dele? Ele tem direito como qualquer outro. Não importa se é gay ou se não é. Aí vem, né? É dever da família, sociedade e do Estado assegurar a criança, adolescente, absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e blá, 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 blá. Blá, blá, blá 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 bl defende uma constituição dessa deixar esse legado pro Brasil é um país atrasado então, aguentem eu não analisei todos os artistas, porque senão eu ficaria horas falando aqui mas é um verdadeiro desastre o problema tá todo aí, já começa por aí, um Estado que quer tutelar todos os aspectos da sua vida, ele não vai conseguir fazer nada, essa que é verdade, ou vai conseguir fazer alguma coisa e muito mal feita e ainda atrapalhar o resto então, pra quem falar qual a solução? A solução seria reformar essa constituição inteirinha como isso não é possível vamos ter que conviver com ela e evoluir a passo de tartaruga quem sabe, como o Mantega falou daqui a 20 anos a gente vai ter um padrão de vida europeu de hoje e até lá, boa parte aqui já vai estar morto e enfim, de que adianta esse blá 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 e aí e aí e aí Obrigado.